E aí rapaziada, boa tarde, um abraço aí, vamos começar a primeira dona viajada, olha o compadre gelou aqui ó, chegando aqui, carregadinho também, vamo aí na primeira viajada aí ó, na primeira dona aí ó E aí, esse gelão não perde o jeito mesmo não hein, tá bom pô, vamos pão que vamo aí Curitiba é o que liga e vamo começar a trabalhar né, 2022 aí tá aí, olha o tamanho da pança dele ó, chegou até com a bermuda aberta E aí, e aí compadre, ô, sempre pra trabalhar, você tem que abrir a bermuda, tem que, eu sou gordo ó, não é que você é gordo, a bermuda que você tá pequena, tá legal, bora, bora, então tá bom, olha o carrão, olha o carrão do compadre ó, o compadre não perde a pose não fi, o cabelo não perde a pose, não, olha a careca dele ó, como é que tá, tá brilhando mais que a roda E aí, cumpadre, tá de parabéns viu, show de bola o carro, tô lindo lindo, vamo que vamo aí, vambora, acelera, vambora Vai que vamo aí, pesada Vamo que vamo que o compadre já acelerou, vai que na hora cansa ele aí A trezão tá com silencioso, mas tá roncando bonito, só alegria, ó o 11 em 13 aí, ó, trabalha aí, ó, pra ler Vamo arcançar o compadre daqui a pouquinho, vai que eu arcanço o compadre, ó, ó Aí, quem tá aí, ó, ó ele aí, ó, é assim que o cara fala, né? Olha o carro anda bombado espilando aí, ó, o CR 445 aí, ó, no sentido Curitiba Bom que vamo aí, hein, piazada? Bom que vamo aí, ó, no 333 aí, Elite 376, canaleta, tá bom, piazada Vamo que vamo aí Tem uma parada de pista aqui, vai aí Ah, tomou o caminhão aqui Olha aí, tomou o caminhão aqui, rapaz, no meio do mato aqui, ó Pura bucha É o parceiro desse containeiro aí, ó Nove eixo É, pura bucha, ainda bem que parece que o cara toma um bom mercedão meio devagado, hein Mas, a boca não foi boa não Que vamo que vamo aí A pintura da capital do Paraná É, piazada É, piazada Cabalhinho em cima, hein, tomada, vó, é Vai disparar pra dormir e ir a maia, vó É a barrazinho, troca, é a barrazinho, né Tá bom Que vamo que vamo aí É, rapazinho 10 horas aí Que lento o horário Que lento o horário Que bom demais Passar muito cedo também não adianta É o horário Que vamo que vamo aí, piazada O ponto tá grossa É o parco do momento Com o parque de loja que ficou ali pra trás Tá bom E vamo indo aí, capitura da capital Com a primeira viagem do ano Daqui uns dias Eu vou postar esse vídeo aí Vocês vão assistir aí Vai demorar um bocadinho, mas É por causa dos contratempos Férias e tal E coisarada Tá bom que deu uma estraguinha na chuva agora Pequinha, entrega lá e limpa Encontrei o Tchulo aqui agora E... Vamo aí no radinho aqui Da minha Tchulo Beleza, povo? Ele vai pro 4 de novo de novo E vai tirar o dinheiro de novo Pra não estragar a cargar A gente quer primeiro A cargar que é top Positivo É o anodesto do negócio aí Precisa comprar eu vou comprar mesmo Claro Amanhã você já volta com ele ali Vamo aí pesada Vamo aí, pesada Vamo batendo o lero no rádio aí Vamo 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 Pô, pô, vamos que vamos aí Tá na razão, a ponte deu, cara, já falou Batina muito, né, tio? Batina muito Hein, tal, mas dá medo dessas carcaças Tarem ofendido, deslocado, hein? Será que não? Pegar uma pedra, alguma coisa Não, velho, tem muita dor Com o primeiro refletário, vixe, é foda Mas, é É o melhor falso que você, cara Dá mesmo, né, anda a pedra, né? É diferente pegar um pneu que o cara alisou só no asfalto, né? É, mas, se eu não me engano, era carca... O pneu dele era aquele nisso, ainda Se eu não me engano Cositivo Tem que fazer um negócio bem feito aí, sei lá Mandar examinar os pneus pra depois pagar, ó Isso aqui não deu recado e não fica, pronto Não, não, ele é bem de boa Você falar pra ele, não, eu vou levar o pneu pra ele já não tem nada Se tem, de primeira, é, assim, é Então, também de outra Eu vou comprar e pagar e tudo, já deu o negócio Chegando, é Tá bom, piazada É, vamos ver, vai Pega uma linha toda pra nós, hein Vamos ver se passar Tá bom, piazada Tá bom, piazada? Sempre gostei do rádio amador, hein Conversar de longe Aí no canal negativo, no grupamento Hoje não fala mais, aqui tem muita preferência Mas hoje pra falar no AM aqui Tá bom, piazada Não tem que ter sido baixadão também É recado de pneu, né Já falei Saiu o rádio amador, ajuda muita gente aí, viu Aviso do acidente, de uma parada de pista De alguma imprevista aí Tá bom, piazada Aí beleza aí Eu vou encerrar o vídeo por aqui Tá bom, piazada E vamos que vamos aí Vou editar o vídeo aí Daqui uns dias tá na Tá no YouTube aí pra vocês verem Falou? Obrigado aí Inscreve aí, dá o joinha E proteção divina pra vocês tudo aí I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake A smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same As you fade away